Hoje eu vou vestir um pokémon Maior demência Ai, ai Vão lá Isso é uma bicha socialite Meu Deus, bora pro próximo jogo Esse merda desse jogo muito bom É basicamente você tem que desenhar pokémons em 40 segundos Meu Deus Esse merda desse jogo muito bom É basicamente você tem que desenhar pokémons em 40 segundos Meu Deus É basicamente você tem que desenhar pokémons em 40 segundos Meu Deus, que porra foi essa Até o próximo vídeo Meu Deus, o que que é isso Deus, meu Deus, tchau Senão essa praga vai me pegar Sao aí, diabo Tchau 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 Tchau